Com maior incidência, dão entrada no HUT crianças que sofrem queda de árvores, muros e acidentes domésticos. Esta pediatra explica que na maioria dos casos são fraturas, hematomas, ferimentos e lesões de natureza leve a moderada. O setor de ortopedia e traumatologia do hospital tem registrado o aumento das lesões ortopédicas. Quando chega uma criança que sofreu uma queda ou um atropelamento, qualquer coisa acaba vindo para a gente e a gente faz a avaliação como um todo. Aí a gente vai avaliar se ela teve alguma lesão na cabeça, que são os traumatismos cranianos, se teve alguma lesão ortopédica, alguma fratura, algum trauma abdominal ou torácico. Então a gente faz essa avaliação como um todo, a gente vê a questão da pele, se não houve alguma lesão. E aí com frequência a gente pega uma criança que sofreu uma queda em casa, brincando, na rua. E nesse período de férias as crianças estão ociosas, então ela tem mais tempo para fazer ar. Então acaba caindo e quando chega a gente vai fazer essa avaliação geral. Felizmente a gente acaba tendo uma prevalência maior de lesões ortopédicas, certo? Uma fratura no membro superior, no membro inferior, acaba sendo mais comum. Ou mesmo muitas vezes apenas um corte, um corte no queixo, no supercílio, coisas de menor gravidade. Somente de janeiro a maio deste ano, o Hospital de Urgência de Teresina realizou 2.506 atendimentos de pessoas vítimas de queda. E diante do aumento dos casos registrados no HUT, os pais devem ficar atentos. A primeira coisa é a supervisão, eles têm que estar atentos, a gente acha que quanto menor a criança, mais suscetível a esses acidentes ela vai estar. Mas na verdade, crianças maiores acabam sofrendo acidentes piores, pois é essa que vai se aventurar a subir numa árvore, a subir num muro. Então acaba que quanto maior a altura, na verdade maior a queda e maior é a gravidade da lesão. As crianças pequenas elas tendem a querer subir numa cadeira, brincar, de pular de um sofá, de uma cama. Mas assim, a supervisão ela está para todas as idades, se indicado. Então eu acho que a supervisão, ficar brincadeira, ficar sempre de olho nas brincadeiras que as crianças estão fazendo naquele momento, eu acho que isso é o essencial.